Maravilhoso que ninguém nunca me amou assim Que alegria se tu é que sei, que eu sou teu Tu és real e tanta cliente a sentir Minha vida você transformou, ninguém me amou assim Te dou Te dou o meu coração 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 E meu amor, eu te juro de hoje, eu sei que ele é Parabéns, eu sou eu, ninguém nunca me dá pouco assim Que alegria foi que eu te vejo e que eu sou eu Não é real, me cantar com ele, eu te senti Minha vida no seu transforço, ninguém nunca me dá pouco assim Te dou, te dou, eu vou me abraçar Minha vida no seu transforço, ninguém nunca me dá pouco assim Minha vida no seu transforço, ninguém nunca me dá pouco assim O que é o meu amor de Deus? E hoje é dia de dia Eu não vou descer a minha vida Eu não vou descer Eu não vou descer